Fala, galera, e o Minuto Eleva desta segunda-feira, nosso nono dia de maio, vai destacando aí a versão de risco global, dólar para cima, com todas as bolsas para baixo, o principal epicentro de toda essa questão lá nos Estados Unidos, que tem nova sessão de fortes perdas com perspectiva de um aperto mais agressivo do Fed e que se soma ao alerta feito pela China sobre os impactos do bloqueio, dos lockdowns que estão acontecendo lá e esses impactos sobre a sua atividade. Tudo isso se transformou numa corrida para a zona de segurança e a forte queda hoje que foi sentida nas bolsas do mundo inteiro. O S&P 500 caiu 3,20%, o índice mercado emergente caiu forte, queda de 2,88%, e se a gente está falando queda no ritmo de atividade, com a morte para baixo também, o petróleo teve uma sessão de forte queda de mais de 6%. Por aqui, doletinha em alta de 1,39%, corroborando com esse cenário de compra de dólar em detrimento de moedas de mercado emergente, e o Ibovespa com mais um dia de sessão de fortes perdas, ficando acima dos 103 mil pontos, caindo 1,79%. Destaque negativo para ações do Ibovespa ficaram para a Local Web, tiveram a maior queda de 14,44%. Destaque positivo ficaram para as ações da JHSF, participações que subiram 4,11%. O Minuto Eleva fica por aqui, mas eu deixo meu convite para você compartilhar esse vídeo, curtir. Fique ligado, amanhã a gente está de volta. Um grande abraço. Fique ligado, amanhã a gente está de volta.